Primeiro candidato por Braga, Bruno Maia. Olá Marisa. Sala cheia, sala cheia, já o disse o Miguel, já o disse a Alexandra. Ora, sala cheia aqui, sala cheia em Guimarães, sala cheia em Famalicão, salas sempre cheias. Foi assim esta campanha extraordinária, será assim nos próximos dois dias. Não posso nem devo fugir à mais importante das tarefas. Agradecer. Começar por agradecer. Queria agradecer esta lista, à lista de Braga. Doze homens e doze mulheres, dos quatro cantos do distrito, que palmilharam quilómetro a quilómetro o minho verde. Que deram a cara, que não viraram a cara a ninguém, à chuva, ao frio, com coragem, com determinação. Nos mercados, nas fábricas, nas escolas, na universidade. Em todo o lado viu-se Bloco de Esquerda. Em todo o lado viu-se a força e o brilho do Bloco de Esquerda. Doze mulheres e doze homens. Gente de verdade, de confiança. Que grande equipa! Que grande campanha! Que grande equipa! E também, que grande mandatário! Zé Maria, o construtor de pontes! O fundador que não desistiu de nada! Que não poupa energias na hora de lutar! Mas fomos muitos, muitos mais do que esta lista. A todos os camaradas, a todas as camaradas, a toda a gente que nos acompanhou nesta campanha. Que lutaram, construíram a campanha com a tenacidade e a certeza de quem tem a certeza de que quer um mundo mais justo. Um mundo sem desigualdade, um mundo livre. Um enorme agradecimento a todas as mulheres jovens que se juntaram a esta campanha. Que nos mostraram que a luta pela igualdade está incandescente neste distrito. Vocês são o futuro da esquerda neste país. Para fechar já os agradecimentos que já vão longos, vou fazer algo que é muito heterodoxo nestas andanças. E queria agradecer àquele que tem sido a coluna vertebral do bloco no distrito de Braga. Ao Marco Mendonça. Timoneiro! Os braços e os ombros que nos carregam. Sempre, sempre. Qualquer que seja a dor, Marco. Qualquer que seja a alegria. Que orgulho fazer parte desta campanha. Que orgulho fazer parte desta equipa. Ao longo destas semanas não esquecemos nenhum lugar e nenhuma pessoa. Fomos a Esposende. Onde as alterações climáticas são tão visíveis. Onde o mar coma duna e destrói casas. Onde o assoreamento da foz do rio Cava do impede pescadores de trabalhar. Que têm de fugir para a Viana do Castelo. Estivemos em Vieira do Minho. Onde a Câmara Municipal quer aprovar um projeto PIN. Para construir um resort de luxo e um campo de golfe. Que vai poluir a albufeira do Hermão. Que vai destruir o espaço natural que hoje é utilizado por todos. Estivemos em Guimarães. Onde uma mulher, trabalhadora, mãe de quatro, solteira. Nos contou que vai ser despejada. Porque o senhorio quer aumentar a renda. E não tem para onde ir. Não tem onde morar. Estivemos no Hospital de Barcelos. Onde os profissionais fazem um trabalho extraordinário todos os dias. Para dar resposta a toda a gente. Mas o edifício tem mais de um século. Precisa onde um hospital novo. Estivemos na greve dos trabalhadores da Antrol Alpha. E com os trabalhadores da Bosch. Que querem melhores salários. Para enfrentar o aumento dos custos e da inflação. Estivemos na escola que está no Brandão, em Braga. Uma escola de intervenção prioritária. Onde estudam alunos de dezenas de nacionalidades. Onde os professores e os auxiliares de educação fazem um trabalho de inclusão incrível. Extraordinário. Mas estes professores continuam esquecidos. E estes auxiliares continuam sem uma carreira. Conhecemos o Luís. O Luís é um rapaz de 10 anos. Invisual. Que mora em arco de baúlho. Mas que tem de vir todos os dias para Braga para poder estudar. Levanta-se às 6 da manhã. Percorre 40 quilómetros de táxi. Porque a escola da sua terra não tem respostas. Nem técnicos para lhe dar uma educação digna. A toda esta gente. A todos estes lugares. O Bloco levou as suas propostas. O seu programa. O seu compromisso pela igualdade. Com o Estado social. Com a vida boa. Estivemos em manifestações contra o racismo. Pela libertação da Palestina. Pela habitação como um direito. Trouxemos imigrantes para a nossa campanha. Demos-lhe voz. E agradecemos-lhes por fazerem parte deste distrito. Celebramos a diversidade numa grande festa LGBTI+. Com mais de 300 pessoas. Um espaço seguro. Onde todas pudemos divertir-nos, conversar, discutir, conviver, sorrir. Sem medos. Estivemos no Hospital de Braga. Estivemos no Hospital de Braga. Com utentes e profissionais. A garantir o nosso compromisso com o SNS. Porque esta semana, Hugo Soares. O líder, cabeça de lista da AD por este distrito. Deixou bem claro ao que vem à direita nesta campanha. Vão privatizar o Hospital de Braga assim que puderem. Palavras dele. Palavras dele. E o mais incrível é que tomaram esta decisão sem ouvirem os profissionais do hospital. Sem falarem com os utentes. Sem ouvirem os utentes do Hospital de Braga. Pouco importa que o Hospital de Braga, hoje, esteja muito melhor do que estava em 2019. Pouco importa que todos os profissionais daquela casa rejeitem a PPP e o regresso à gestão privada. A direita só importa os lucros do Grupo Melo e os grupos da Luz Saúde. E por isso, a direita, em conjunto, AD e Iniciativa Liberal, planearam o assalto ao Hospital de Braga. É um assalto. Só que foram apanhados com as calças na mão. O Bloco apanhou a direita com as calças na mão. Foi o Bloco que denunciou o assalto. O plano de assalto. Foi o Bloco e será o Bloco a força que vai impedir o assalto. Não nos enganamos. A luta pelo Hospital de Braga Público é a luta por todo o SNS. E é aqui neste distrito que a força de esquerda conta para parar a direita, para defender o serviço público, para lutar por um SNS melhor. Vão mesmo deixar o Hospital de Braga em paz porque o Bloco vai eleger deputados que o vão impedir. O Bloco é a força que responde por um hospital público. Em Braga, o Bloco é a força que vai impedir o assalto da direita ao SNS. Em Braga, o Bloco é a força que conta para salvar o SNS. Há dois dias, a mulher mais marcante na história da política portuguesa lembrou Almeida Garrete. Será escusado de dizer que a mulher mais marcante na história da política portuguesa é a Catarina Martins. Todos sabemos. A Catarina lembrou Almeida Garrete e eu vou citá-lo, dizia Garrete. E eu pergunto aos economistas políticos... Desculpa, Francisco. Aos moralistas. Se já calcularam o número de indivíduos que é forçoso condenar à miséria, ao trabalho desproporcionado, à desmoralização, à infâmia, à ignorância crapulosa, à desgraça invencível, à penúria absoluta para produzir um rico. E eu pergunto como Garrete, quantas ilhas do Hermal nós vamos ter de destruir para permitir que o Galp continua a ter lucros extraordinários? Quantas mães trabalhadoras de Guimarães nós vamos ter de despejar para continuar a permitir construção de luxo nas nossas cidades? Quantos trabalhadores precários são precisos para manter os lucros milionários de tantas multinacionais do nosso distrito? Quantos pobres fazem um rico? Regresso ao meio da Garrete, que escrevia em folhas caídas o seguinte, cito. Ao infinito não se chega, porque deixava de o ser em se chegando a ele. Logo, o poeta é louco, porque aspira sempre ao impossível. Fim de citação. Há quem nos chame, a nós no bloco, loucos porque queremos impossíveis. Pois então sejamos poetas loucos e nomeamos os nossos impossíveis. Casa para toda a gente, tetos às rendas, médico de família, mais direitos e mais salário, professores nas escolas, transportes coletivos gratuitos, salário igual para as mulheres, fim à violência de género e à discriminação, uma transição energética justa. Estes são os nossos impossíveis. Aqui estão os nossos impossíveis. Os impossíveis do bloco são rotinas do amanhã. Os impossíveis do bloco são sempre rotinas do amanhã, porque a força do bloco é aquela que transforma impossíveis em rotinas. Camaradas, nos próximos dois dias saímos todos para a rua. Amanhã numa arruada aqui em Braga e na sexta-feira em todo o país estaremos na rua contra a violência machista. E nestes dois dias, cada uma de nós vai ser incansável a explicar a tanta gente quanto possível que em Braga, a esquerda que elege é o bloco de esquerda. Em Braga, a esquerda que vai fazer a diferença na habitação, no SNS, nos salários, é o bloco de esquerda. Em Braga, a esquerda que vai impedir a maioria de direita é o bloco de esquerda. Em Braga, o voto de esquerda que elege é no bloco. É assim, em Braga, a esquerda que conta, a esquerda que elege é o bloco. Façamos os impossíveis, façamos os impossíveis rotinas de amanhã e não esquecemos isso. Em Braga, digam-no, digam-no sem hesitação. Em Braga, a esquerda que elege é mesmo o bloco de esquerda. Força, camaradas!